Oi gente, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai fazer uma coisa que eu queria fazer faz muito tempo. E aí eu resolvi fazer, porque a gente tá em quarentena. E aí chega uma hora que você não tem mais o que fazer na quarentena, não é mesmo? Então a gente vai fazer barra cooking class, barra activity. Bora lá? Vamos fazer? Bom, eu já lavei as minhas mãos, já tá lavada, já arrumei a pia aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Mas o que eu quero fazer hoje? Eu quero fazer uma gelatina. E dentro dessa gelatina vai ter o quê? Ó. Tem que fazer assim, né? Pra parecer. Ou não? Não sei fazer foco. Então, a gente vai colocar bichinhos, vários animais dentro da gelatina. Aí você fala assim, Stephanie, eu não tenho bichinhos assim, esses animais. Pode ser qualquer coisa, pode ser um carrinho, pode ser anything. Qualquer coisa que você tem. Lembrando de, já deixei eles lavados, tá? Então eu já lavei. Aí eu pensei, bom, vou fazer já a gelatina. Não, eu vou ensinar vocês a fazer gelatina. Porque vai que tem alguma criança que tá assistindo aí, que não sabe. Aí a gente já faz o quê? Junto útil ao agradável e a gente aprende. Não tem nada de difícil, mas... Tem um cabelo solto, né? Que assim, ó. Doida. Mas, o ideal é você pedir ajuda pra alguém. Porque a gente vai ter que usar água fervente. Fervendo. Fervente. A água tem que tá muito quente. E é perigoso. Mas, se você não tem ninguém que está aí com você, por favor, não... Mas não, não faça esse vídeo. Não faça esse gelatina. Primeiro pergunta pra sua mãe, pra sua avó, pro seu pai, pro seu padrão. Pra alguém que tá aí com você. E fala que você gostaria de fazer. E só vai precisar de ajuda nessa parte. Eu estou fervendo a água no fogo mesmo. No fogão. Mas você pode fazer no microondas. Tudo bem. Eu vou ficar assim, baixinha, assim, ó. Será que dá pra eu ficar assim? Olha, adeus! Vou fazer assim, então. Vamos esperar a água fervir. Eu resolvi que eu queria fazer dois tipos de gelatina. Uma de abacaxi, dessa marca aqui. Dr. Oitker. E limão do sol. Por que que eu escolhi essas duas marcas? Porque é o que tinha em casa. É o que tem. Não pode no mercado por causa da quarentena. Então, a gente vai fazer. Aí, nas duas que tá quente, ó. Eu já ia fazer besteira. Eu ia pegar... Sem pegar o pano. O que que a gente tem que fazer? Esquentar, bem quente, fervendo. 250 ml de água. Então, eu uso esse copo de medidas. 250. Bem quente. Tá muito quente. Toma cuidado, gente. É bom pra vocês trabalharem também, ó. Os movimentos. Ok. Temos 250 ml de água bem quente. Eu vou usar a de limão primeiro. Aí, você vai derrubar o pó aqui. Todo o pó. Com uma colher limpa, você vai fazer o quê? Sem encostar, porque vai tá quente. Você vai dissolver esse pó. Você pode mexer. Ok. Depois que você dissolveu, você vai pegar a água gelada. Eu já fiz com a temperatura ambiente, tá bem, dá certo. 250, mesma medida. E vai colocar aqui. Eu vou pegar da geladeira. Peraí. Oi. Pausa, Fábio. Você acabou de chegar. Oi, Fá. Eu tô fazendo um vídeo. Mas vem aqui me dar oi. Peraí que lava a nossa. É, lava a nossa. Pronto. Já dissolveu. Aí, agora eu vou colocar água gelada. Aí, eu vou mexer com a mesma colher. Nada de ficar fazendo mão de louça pra sua mãe e pra sua avó pra lavar. Lembra que você sujou, você vai lavar também. Pronto. Agora, eu vou fazer assim. Eu vou colocar nesses potinhos. Porque já fica individual. Aí, a pessoa já pode comer ou brincar. Fazer uma atividade meio sensorial. Porque tem que tirar o animal daqui de dentro. Já tá aqui. Eu vou usar uma concha pra tirar daqui e colocar aqui. Aí, você fecha. Porque os meus potos têm tampo, mas não precisa fechar. E coloca na geladeira. Eu vou esquentar a água de novo pra fazer o outro. E vou terminar isso aqui. Nossa, fiz maior sujeira. Vou limpar. Bom, agora a gente vai fazer o outro. Mesmo processo. Água quente. Eu já tinha medido. Por isso que eu só vou derrubar agora. Nenhuma das embalagens tá escrito quanto tempo fica na geladeira. Até criar consistência. Mas não é 30 minutos, tá gente? Demora um pouco. A gente tem que ter paciência. Vamos comer muitas gelatinas aqui. E agora a gente vai fazer a mesma coisa. Abrir os potinhos e colocar os animais. Ou o carrinho, lembra? Qualquer coisa que você tiver em casa. Se você não gosta de gelatina. Não quiser comer pra tirar o bichinho. Vira uma brincadeira sensorial também. Pra brincar com a gelatina. Se você tiver um bebê em casa, um irmão mais novo. Faz pra ele. Ó, coloquei o leão. Agora eu vou colocar o alce. Em inglês a gente fala mousse. Agora eu vou colocar na geladeira. Ih, esquentou. E quando ficar pronto eu vou mostrar pra vocês. Tá bom? Até daqui a pouco. Tem que comer mesmo, né? Isso aqui não é abacaxi. Não, eu falei que a de abacaxi não tava pronta. Então vamos lá. O que que eu tenho que fazer? O que que eu tenho que fazer? É disso. Bom gente, estamos de volta. Deixa eu ver ela. Acho que dá pra baixar mais, baby. Ok. Eu vou ter que comer mesmo? Eu não quero comer isso. Não precisa. Oi gente. A gente acabou de jantar e agora... Não nem me parece a espinha que parece um ser humano na minha cabeça. Tentei tirar, mas não deu certo. Olha só ser humano. Que bicho que você pegou? Uma girafa. Ó, o meu é um dinossauro, que é o meu outro favorito. Olha que legal. E aí você pode ou comer pra tentar tirar o bicho daqui, ou brincar com a girafa. É isso. Bom, legal, não é? Uhum. Ele não quer comer, gente. Eu não quero comer de latina agora. Eu não quero comer de latina agora. Mas eu forcei ele, porque é assim, entendeu? Robin. Não. Depois ele vai comer. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa atividade barra cooking class. Eu digo... Eu digo não, amor. Você tem que pôr mais pra cima. Eu acho que é interessante falar que... Por favor, tome cuidado pra criança não engolir o brinquedo, tá? Como é que fala? É safety measures. Tome cuidado, ok? Segurança em primeiro lugar. Esteja perto quando a criança estiver comendo ou tiver o bichinho solto. Assim. Tá bom? É isso, gente. Tchau. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir. Comentar e compartilhar. Tá bom. Tchau.